De que lado você está? De que lado você quer ficar? Deixa eu botar uma atenção para você Você está olhando para um rapaz que era drogado, viciado Você está olhando para um rapaz que ajudava o meu barifar Lá não vai observar aquele espalho forte que Deus já te livrou Abraço tudo e me canta lá, barra! Emaná, barra! É a plávia de calaça! É a plávia de calaça! Deus aqui é a presença dele, tenha alguém vindo ao meu rei Tenha alguém sentindo a presença da minha vida! Olha aqui filho! Deixa eu dizer algo para ti Descura só um pouquinho Olha aqui Deus não te chamou para escrever música de funk Porque eu vejo o caderno na minha frente Deus disse que eu te chamei para adorar todo mundo Tu só não morreu naquela noite O que eu te guardo nele? Alaba! Alaba! E para tu saber que é Deus Ela teve um sonho Entendeu? A nossa! Só que tu me deu um crédito no sonho Alaba! 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 Fica de pé aí! Grita aí! A mentira do pastor não tem nada a ver! Hã? Alaba! 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 ärkevara Uba! Alaba! E no meio do pensamento Será que ao vivo é a mesma coisa? Alaba! Arroços Será que ao vivo é a mesma coisa? E foi assim, será que eu vi meu apoio? Será que eu vi meu apoio? Eu vou sair do meu apoio. Eu vou sair do meu apoio.